O primeiro mandamento anti-otário em relacionamento é Se você não confia, termina É isso, não adianta Não, é uma equação muito básica, não é tipo uma bascarazinha Não tem quadradinho, não tem, não é aquelas formas que você fica olhando tipo O meme da mulher da matemática, da Nazaré, é isso? Por que você tá olhando a senhora da sua namorada? É porque eu não confio, termina Por que você fica abrindo o Facebook do seu namorado? É porque eu não confio, termina Por que você fica abrindo todas as correspondências que seu namorado recebe Abre eles apenas com o vapor de uma chaleira e depois fecha novamente com uma cola pra que ninguém saiba Ah, é porque eu não confio, termina? Termina É isso, se você não confia, se você precisa vigiar, se você precisa ficar seguindo no aplicativo de GPS Se você precisa ficar vendo fotos, se você precisa ficar invadindo, criando fake Se você precisa criar fake pra chavecar o seu namorado no Instagram Que você não confia nele, termina É que o nosso amigo já terminou faz tempo Não, já terminou faz tempo É que vocês só não mudaram o status no Facebook ainda, mas já terminou faz tempo Porque a pessoa às vezes tá numa, mano, numa arquitetagem Assim, eu vou arquitetar um plano perfeito Isso pra mim é excesso de Manuel Carlos Manuel Carlos? Não é cara da novela, não é isso? Não sei Não sei também Acho que Manuel Carlos é um autor de novela Ah, você quer falar do autor ou do escritor? É, do autor de novela Autor? É Valsir Carrasco Valsir Carrasco? Isso pra mim é excesso de Valsir Carrasco Não é excesso de Valsir Carrasco Que aí você vai querer pegar a pessoa no pulo Fala, descobri que você ia me trair com o fake que eu criei Mano E as pessoas às vezes não tem o papo franco Fala, mano, eu não confio, velho É isso, tenha papo franco Porque senão o sofrimento, o relacionamento vira um sofrimento Parece quando o Sherlock Holmes quer pegar o Moriarty E aí cada um faz medidas totalmente Com peças num xadrez pra pegar Ou porque eu fiz isso pra você fazer aquilo, pra fazer aquilo Mano, relacionamento é da hora pra dar umas pirocada Pra dormir de conchinha E ver umas séries bosta, mano, é isso E no vídeo de hoje eu trouxe a palavra Ih, meu Deus, rasguei Eu trouxe aqui os mandamentos pra você não ser otário num relacionamento E se você quer ter um relacionamento e ser feliz Clica no botão pra se inscrever Porque se você assistir esse vídeo sem se inscrever Você vai ser corno pelo resto da vida Já foi, vai ser de novo E se não é, vai continuar sendo Se não é, vai continuar sendo É triste, né? Se não é, vai ser Quem é você? Eu sou a Therita E quem sou eu? Quem é você? Quem sou eu? Sei lá Que rei sou eu? Essa é o Castro, jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno Se inscrevam, deixem o like e bora pro vídeo Segundo mandamento A sua atual não tem culpa nenhuma do que sua ex fez Ai, minha ex me traiu Por isso que eu fico entrando no WhatsApp, no Instagram e no Facebook da minha atual Todos os dias hoje Não deixo ela conversar com nenhum homem Sigo ela no GPS Botei um cinto de castidade nela E implantei uma bomba na nuca dela Se ela der oi pra um homem explode Sua atual não tem que pagar os pecados da sua ex, velho Deixa a mina em paz, mano Em paz Você precisa limpar Terminou o relacionamento? Terminou Próximo Os caras tem uma vontade, né? Uma felicidade em falar Nossa, a minha ex fez isso Então todas as mulheres não prestam Mas aí você também não vai prestar E aí ninguém presta mais no mundo, mano E aí quer namorar E quer fazer a mina sofrer A mina tá pagando os pecados O bagulho que ela nem sabe Nem no espiritismo Você paga tanto karma de outras vidas Que nem as namoradas E os caras tem que pagar, mano Você tem que pagar as coisas Que os B.O. Que os ex da mina fez Você não tem nada a ver com os bagulhos, mano Não tem nada a ver, mano Eu sou eu Você me culpa pelos meus erros Não pelos erros dos outros, mano Outro bagulho importante Esse aqui é difícil Esse vai doer Você tá pronta? Esse vai doer numa galera E o relacionamento? Você não precisa ganhar a briga Você precisa resolver o problema E esse é um exercício gigante De pegar o seu ego E deixar ele de lado Não, o orgulho O orgulho O ego Às vezes a competição Às vezes a galera quer brigar Porque quer ganhar Ela quer sair por cima Ela gosta da briga E eles tão brigando Já sabe nem mais porquê Não, puta Tá puxando briga do carnaval de 94 Sabe? O Brasil nem tinha sido tetra ainda Os caras tão puxando coisa Que tinha motivo pra brigar Não dá Não dá E o relacionamento Toda vez que você for discutir com a sua mina O objetivo é chegar Num ponto em comum Pra vocês poderem continuar juntos de boa Porque se você quiser ganhar Você começa a tratar mal a pessoa Você começa a jogar coisa na cara Vai criando um clima combativo Que parece que um tá contra o outro E tem que ser os dois juntos Contra o problema Você, sua mina Seu namorado O problema E não Você e sua mina são o problema Muito relacionamento é isso também, né? Que você e sua mina são o problema, né? Tem relacionamento que as pessoas estarem juntas é o problema Não devia estar junto, não Outra coisa importante também é definir limite É muito importante você deixar claro pra pessoa O que ela pode fazer ou não Você começa a namorar E você libera o seu cartão de crédito pra mina Não é verdade Tem cara que faz isso A mina vai achar que pode comprar os bagulhos na sua conta Foda-se Você paga tudo pra ela Desde o começo Daqui três anos Você não vai poder virar pra amor Não vou pagar mais nada Você fala Sempre pagou, porra Uma mão aberta do caralho Tio patinhas, mano Não, agora vai pagar o bagulho aí Brincou de rei do camarote três anos Agora quer parar Não dá Não, entendeu? Existe trampo As mina interferem no seu trampo Interferem na sua vida familiar Pô, eu conheci o relacionamento Que a mulher do cara Mano, escolar chama a mãe do cara Porque o cara deixou Namorada E namorada É tipo cachorrinho filhote Você deixou fazer o bagulho errado uma vez Se acostuma E aí quer fazer várias E aí você precisa ser a pessoa que fala Não Xixi aí não, Carla Não faz xixi no tapete, Carla Desce no sofá, Carla Não come minha meia, Carla Que completamente alerta É não, mas tá certo Se você não falar a primeira vez Que a Carla tenta comer sua meia Aí já não dá Vai começar as meias pra sempre Vai comer pra sempre Ai, ai Mano, puta Outro bagulho importantíssimo Relacionamento Se você precisar mentir Você nem devia estar no relacionamento É esse, o bagulho é esse Se você precisa mentir um bagulho demais Ai, puta Peguei outra mina Por que você tá no relacionamento? Porque assim Hoje em dia Hoje a gente tem um privilégio 2021 Tô vendo aqui E a gente tem alguns privilégios Como hoje em dia tem relacionamento aberto Poliamor Poligamia Comi sua mãe, sua irmã e sua tia Tem um monte Você nunca vai ver essa música? Desculpa, cara É que essa veio muito boa, né? Veio meio quincana Assim, não consegui Tem, cara Você tem essas coisas Você pode falar Bom, amor Quero abrir um relacionamento Você fica com outros caras Eu fico com outros caras Tem relacionamento que é aberto de um lado só E tá tudo bem O problema é vocês terem um acordo E você fazer uma outra coisa Aí é completamente errado Porque aí você tá sendo só filha da puta Você tá sendo só escroto Sabe quando a gente vê alguém Fazendo um bagulho errado E a gente fala Pô, maluco, tô fazendo um bagulho errado O cara tá errado A gente aponta dentro pra porra Fala, ai, cuzão, carromado Filha da puta Bagulho escroto e tal Mas quando nós fazemos um bagulho errado Fica, não, mas veja bem Eu só peguei outra mina Porque a carne é fraca Eu sou humano Meu pinto tem vida própria E aí eu tenho um outro mandamento aqui, Thalita Talvez esse você não concorde comigo Mas esse é polêmico Se a pessoa mentiu uma vez Ela mente duas Se a pessoa fez uma merdinha uma vez Dá até pra continuar Mas assim A partir da segunda vez que der merda Não, você não é mais vítima É uma escolha sua Você entendeu qual que é? Tem gente que nunca mais erra Acontece Mas tem gente que erra mesmo Tem gente que não é um erro É uma escolha mesmo E aí você precisa entender A partir do momento que a pessoa Mano, a pessoa te chifrou Você ficou triste, chorou Mó drama Gente chorando Família vindo na sua casa Aquele climão, mó merda Eu vou decidir continuar Vamos continuar Vou dar uma chance aqui Se você for corno de novo Você que deu a chance É tipo alguém virar pra você E falar assim Ó, tá, vem nessa estrada daqui Tem 50% de chance De ter um buraco no meio dela Seu carro vai cair E você vai morrer Aí você fala Não, eu vou Porque vai que eu não morro Ali, a expectativa é sempre bom Por favor O que vocês querem? Quer casar? Quer casar? Às vezes a mina só quer ter gato E é isso Se quer não ter três filhos Casar na praia Neto, bisneto A porra toda E só a mina só quer ter gato Mano, isso de alinhar a expectativa É a coisa mais importante Você já tem que começar O relacionamento e entenda Pra onde a gente vai Também tem decisões Que vocês vão tomando No longo prazo Vocês vão entender No meio do caminho Mas se a mina olhar pra você E falar assim Ó, eu não quero casar Não quero ter filho E eu quero fazer um mochilão Pra Budapeste Pra fazer todo o litoral De praias de nudismo por lá Não adianta você falar Não, a gente vai casar na igreja Na Avenida Brasil Já até reservei o horário Que aí você é trouxa Aí você é otário Tem mais o que tomar no seu cu Aí eu não consigo ter dó Outra coisa importante Nunca doe tudo que você tem Mais de dinheiro Que eu tô falando aqui Eu tô falando de De dinheiro também Mano, de puta Se sua mina pede muito dinheiro Cara, para Para, você vai se fuder É isso É Cor do pré no oficial sempre E não fica pagando Conta pra ninguém não, tá? Olha, se você paga lanche Tá nesse canal Você tá errado Eu queria que você estivesse aqui Presencialmente Pra eu poder te dar uma surra E você poder ser expulso Da minha casa Eu te convidaria pra você entrar Pra te bater E pra te expulsar E ainda fazia pagar um lanche É, ainda fazia pagar um cheddar bacon Com piscininha de cheddar Tipo, relacionamento é doação É se entregar Mas assim, tem um limite Se você não tá conseguindo mais trampar Se não tá conseguindo mais ver seus amigos Se não tá conseguindo mais ter vida Tá errado Eu sou do princípio do tem que tá da hora Tá da hora Tá cansadaço Você tá cansado É porque não tá da hora Você tá exausto É porque não tá bom Então precisa terminar E o último aqui Que é o mais simples De todos Que um relacionamento Ele tem uma regra básica Escutar é melhor do que falar Você precisa entender O que tá rolando do outro lado Se você não entende O que tá rolando do outro lado Vai ter briga Então se você tá só esperando Sua hora de falar É porque você não tá compreendendo O que a outra pessoa quer Você precisa entender Onde é que tá o erro Onde é que tá a briga Onde é que tá o mau julgamento Muitas das nossas brigas Em relacionamentos Acontecem de coisas Que a outra pessoa falou pra gente A outra pessoa expressou a expectativa A gente ouviu aquilo Não prestou atenção E fez a coisa que machucou o outro Se a gente tivesse ouvido Ou a gente tinha alinhado Aquela expectativa E falado ó Isso não vai rolar Ou a gente tinha aprendido E falado Puta já sei um bagulho Que não é pra fazer Pô você sabe Que a sua mina vai ficar chateada Se você não for na casa dela No dia que você prometeu E você não avisa ela Que não vai lá E vai jogar bola É óbvio que vocês vão brigar Então se você ouvir Você consegue corresponder ou não Ou dizer que não vai corresponder A partir do momento que você escutou Que o outro fala Se você fala assim Puta amada Isso eu não consigo Suca de vara por 4 horas Eu aguento 10 minutinhos ali Dando a vida ali 10 minutinhos no mó gás Mas passou de 3 E esvaziou a mamadeira Isso Você precisa alinhar Sabe Você precisa ouvir Esse outro segundo Eu tô esperando 4 horas de rola Você fala assim ó De mim não vai ser Que ódio Eu tô tentando pensar sério Eu ia falar mó sério não Porque aí você ouve Você volta lá no ponto Que você briga Você tem que resolver Eu perdi total Eu aproveito que você perdeu também E aí tem mais 2 vídeos Se você assistiu Na minha esquerda Na minha direita Se inscreve aqui É nóis Valeu Valeu